Muito feliz que o presidente está valorizando o meu trabalho, isso é muito importante, mas também tenho que visar um pouco o meu lado pessoal, o meu lado de independência financeira, mas a gente ainda vai conversar um pouco mais, vamos fazer da forma mais amigável possível. Se for para ficar no Santos, vou ficar feliz também. Sua vontade hoje é qual? A gente ainda tem muita coisa para resolver, difícil falar se eu quero ficar ou quero sair. Existe a possibilidade de eu sair, mas a gente ainda vai conversar, como eu falei. Mas a proposta foi boa? É, uma proposta boa.